No tag de volta aí galera, dessa vez a gente vai falar sobre um garoto que assinou contrato profissional com o Grêmio por três temporadas. O nome dele, Lucas Canidia, ele já tem apelido de craque. A gente vai conhecer um pouco ele aqui neste vídeo. Vou mostrar os lances dele que vocês não encontram em nenhum outro lugar, por enquanto né. É um garoto de 16 anos e também vai ter um vídeo exclusivo que ele gravou aqui falando das suas características e o que ele espera aí na sua carreira aí no Grêmio né, gurizada. Então, antes de começar o vídeo também quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. E que vocês podem ter acesso a notícias, acompanhar os jogos e inclusive assistir os jogos da Ligue 1, que é a liga francesa, e também da Bundesliga, que é a liga alemã, direto no teu celular, seja iPhone ou seja Android. Então, mano, baixa aí pelo link que está na descrição, chega ali e clica, só clica ali que vocês já vão direto baixar o aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. E, gurizada, então vamos para o vídeo né, vamos conhecer um pouco o garoto. Vai estar aparecendo aí para vocês alguns dos lances do jogador né, o Lucas Canidia. Lucas Canidia que tem esse apelido por conta de que quando ele era mais novo, um professor dele lá de Brasília, onde ele nasceu, ele disse que ele se parecia muito com o jogador, tanto fisicamente como também nas habilidades. Ele era muito semelhante, até porque ele tinha o cabelo um pouco comprido, as habilidades dele de chegar na área, o jeito de chutar, o jeito de estar se posicionando, lembrava um pouco aí, ou melhor, bastante o Canidia, jogador argentino. Então, por isso, ele aderiu a esse apelido que ficou até hoje, então até hoje ele é considerado aí né, tem o seu apelido como Lucas Canidia. Então, o Lucas Canidia, ele foi destaque já aqui no Grêmio, quando ele jogava agora no Sub-16 né, gurizada, onde ele jogou o F-PAN, que é o Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, onde lançam né, diversos jovens talentos. E o jogador Lucas Canidia, é um atacante que foi destaque, inclusive no F-PAN em 2019, onde ele inclusive foi vice-artilheiro do campeonato, e inclusive fez gol aí no Grenal. Então, é um jogador que vem pra agregar o time do Grêmio, tem 16 anos, repetindo, tem 16 anos, e vai agregar agora a categoria de base, vai jogar aí o Sub-17, e quem sabe ele possa estar subindo pro profissional né, ajudando o time do Grêmio aí no elenco principal, muito em breve. Vou mostrar um recado aí que ele deixou pra torcida tricolor. Fala gente, fala Noteg, aqui é o Lucas Canidia, atleta do Grêmio da categoria Sub-17, sou atacante, minhas principais características é sempre tentar fazer gol, tá bem posicionado dentro da área, ajudar o nosso grupo, tanto taticamente ou de alguma forma, e queria falar pra torcida que prometo me esforçar muito, pra gente conseguir, pra nós conseguirmos alcançar todos os objetivos que a gente tem traçados esse ano, e quem sabe conseguir evoluir sempre pra alcançar o profissional, que é o objetivo principal, passo a passo, certo? Muito obrigado, tamo junto. O Lucas Canidia, gurizada, como eu falei, ele nasceu né, lá em Brasília, e ele é um jogador que ele já passou por outros clubes, além do Grêmio né, ele não começou de fato no Grêmio, ele já jogou nos dois grandes clubes aí, jogou no Vasco, e também jogou no Palmeiras, e depois sim foi contratado aí pelo Grêmio né, na categoria de base, do Vasco, do Palmeiras, e agora na do Grêmio, e agora chegou o momento dele, onde ele está assinando o contrato de três temporadas, cara, 16 anos, 17, 18, 19, 19, 19, 19 pra 20 anos ainda, ele vai estar no Grêmio, e quem sabe até lá mano, o Grêmio já consiga colocar ele pro time principal, é um jogador com, mano, muita habilidade, ele tem um brilho, que a gente já viu nos lances, e também, já se fala também bastante, não é a partir desse ano, tá gurizada? Esse jogador, já vinha fazendo, tendo seu nome em destaque, há uns anos atrás, e agora, com 16, já está subindo aí, cada vez mais, firmando o contrato, então é um nome que a gente tem que ficar de olho, Lucas Canidia, jogador do Grêmio, 1,76m, centro avante, um jogador de muita articulação, finaliza bem, aparece bastante, tanto de área, se movimenta, tem boa movimentação, e ele dribla, que a gente já viu ali no lance também, né cara, ele tem o feeling do drible também, é muito importante aí, pro jogador de ataque. Então seja muito bem-vindo, novamente, digamos assim, né, bem-vindo agora, essa nova etapa sua aqui no Grêmio, então, cara, e te desejo o maior sucesso do mundo, pra ti, e que, em breve aí, a gente espere, que tu esteja aí no profissional, de fato, titular, no Grêmio, e estou orando aí, fazendo gol. Tamo junto, gurizada, se inscreve no canal, deixa aquele like, que isso fortalece demais, um abraço a todos, falou e fui! Tchau, 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 tchau!